Música Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, diretamente do canal Tapioca da Baiana, você vai aprender a fazer uma receita maravilhosa, incrível! Uma torta sem glúten, low carb, alta proteína e que toda a família vai poder saborear, tá bom? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa torta agora, right now! Se você não tiver um liquidificador, você pode usar um fuê, se você não tiver o fuê, você pode usar um garfo pra fazer a torta que não tem problema nenhum. Para a massa, vai precisar 3 ovos, 1 xícara de tapioca, 1 colher bem cheia de catupiry. Bati aproximadamente 1 minuto e aí a minha massa já tá pronta. Untar a nossa forma. Você pode untar com manteiga, com azeite, com o que você quiser aí na sua casa. Untou a sua forma, você vai colocar metade da massa no fundo da assadeira ou tabuleiro, como você quiser chamar. Colocou a metade da massa, nós vamos montar o recheio. 200 gramas de peito de frango desfiado, você pode usar carne moída, você pode usar só os vegetais, vai dar certo do mesmo jeito e vai ficar maravilhosa. Brócoli, cenoura e milho ralado, um pouquinho de catupiry. E agora o restante da massa pra cobrir. Colocou o restante da massa, queijo, pra derreter, né, dourar. E tá pronta a nossa torta. Todos os ingredientes vão estar na nossa descrição. Agora eu vou colocar a coentra. A torta tá pronta para ir ao forno por 25 minutos aproximadamente. Ou até derreter o queijo. Forno pré-aquecido em 180 graus. Olha isso! Que cremosidade! Eu vou comer um pedaço, porque eu sou apaixonada. Não tem como explicar isso aqui, gente. Que delícia! E é isso! Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Deus abençoe!